Hoje nós vamos atender aí o Célcio Alberto Santos, a reclamação dele e de outros vizinhos. O que acontece? Chove, vocês viram ali na Angelina Tebbit, a enxurrada que desceu. Só que em boa parte, lá da Avenida Plina Narcon, acabam se formando as poças de água. Ela não consegue escoar. E aí que está o problema, porque essa água fica lá, os carros passam, jogam a água para dentro do estabelecimento, suja a fachada. Olha aí, pode soltar. Está com áudio? Não? É só isso aqui só? Ah, tá. Então, isso, enche a terra. Pausa, diretor, pausa para nós aí. Pausou? Aí, esqueça de soltar só mais um pouquinho, deixa rolar mais um pouquinho, só para mostrar realmente a rua e o que os moradores tiveram que fazer, os moradores comerciantes tiveram que fazer para evitar que os carros passem em alta velocidade e joguem, né, essa água podre, pedida, no comércio deles. Tá certo, ué, deve ser na rua, é isso. As pessoas pedem e a gente tem que atender aí a reivindicação. Passamos, inclusive, até para a prefeitura, estamos aguardando aí o posicionamento, mas... Gente, o que vai se fazer aí? De repente, colocar, instalar aqui um pouco de lobo? Para drenar? Mas, enfim... Celcio, muito obrigado, tá, pela sua participação, tá, e colocamos o seu problema. E ele abre aspas ainda, tá, gente? Estou tendo problemas para abrir o meu comércio, pois toda vez que chove, a água sobe em cima da calçada, né, E, sem contar, ela fica alagada por vários dias, como está chovendo quase todo dia, não consigo trabalhar. Já liguei, fiz reclamações, os vizinhos também ligaram, a dona do imóvel também já denunciou, mas, entanto, nada foi feito. E isso tem atrapalhado ele na venda dele. Não consegue vender mais as mercadorias, justamente por isso. Como é que vai transitar, passa o carro e joga a água? Como é que vai entrar no comércio e a calçada está alagada? Não é mesmo? Doeu no bolso, tem mais o que reclamar mesmo. Celcio, a gente já encaminhou para a prefeitura e estamos aguardando aí um posicionamento. Tá bom?